A nossa peregrinação continua, chegamos em Roma, estamos aqui na Praça de São Pedro, no Vaticano, saímos cedinho do hotel, nosso grupo de peregrinação, 43 peregrinos, e agora estamos no aguardo, na expectativa para escutar o nosso Papa Francisco. O grupo, cada coração com aquela ansiedade boa, com aquela expectativa boa, afinal de contas, estamos peregrinando desde a Terra Santa. Começamos na Terra Santa, passamos pela Itália, estamos na Itália, mas passamos em Assis, Santa Clara, São Francisco, Milagre de Lanciano, também estivemos no Padre Pio, e agora chegamos aqui. Vamos escutar o Papa Francisco. Peregrinar vale a pena, fortalece o coração. Cleto Coelho, diretamente da nossa peregrinação, Terra Santa e Itália.